Esta é a Grace Michele da Silva Oliveira, 14 anos. No início deste ano, ela foi diagnosticada com câncer. Após realizar tratamento fora de Patos de Minas, neste domingo, ela foi para a UPA. Após atendimento, foi liberada. Só que nesta segunda-feira, o quadro de saúde da garota se agravou. Dona Maria, a sobrinha da senhora descobriu esse tumor quando? Em maio, mais deste ano. Neste primeiro atendimento ontem, aqui na UPA, o que ela veio buscar aqui? O atendimento, aí eles disseram o que para vocês? Para mim, eles não disseram nada. Eu sempre largou ela ali e falou que estava com... Como é que chama aquele negócio? Fizemos a pulmonar, né? Com o catar no peito. Dizem que ia tirar e depois mandou ela embora. Hoje ela ficou de novo, de novo. E ela começou duas paradas cardíacas aqui, neném. Começou a dar parada cardíaca de novo aqui. Nesta segunda-feira, este quadro da Grace aqui na UPA de Patos de Minas, qual que é? É estado grave? Eles falaram para minha irmã que é estado grave. Desesperada, a família pede transferência para o hospital regional urgentemente. Eu, Maria Badia, queria pedir ajuda, que eu consiga uma vaga para minha sobrinha no regional, porque aqui não dá certo para ela. Lá tem uns equipamentos certinhos para ela. Aqui não estou falando que aqui não é ruim não, mas lá é melhor para ela. Então, eu queria uma vaga lá o mais depressa possível. Como que está sendo para vocês, familiares, estarem com essa incerteza? Ah, muito ruim, né? Que é muito ruim ver uma família, uma sobrinha desse jeito. Não dá certo. Tratamento o mais rápido possível. Mais rápido possível o tratamento.